Kaito! Kaito! Link na descrição! Back in the Grappajack! Ah, mas eu sei que vocês amam, então bora! Kaito! Godou que é o... Mordida sinistra! Pois ele, Kaito! Isso é o Metaplex! Até que furou shit na edição! Existe um homem com uma força impressionante Sua força transcende a limitação Mas ele está falando pura crueldade Cometo é um ato repugnante E desse ato nasce check e rama Então minha meta é matar o logo Desde a nascença eu sempre fui fraco Dias e noites de puro esforço Não importam, não fecho resultado Desse jeito como eu vou superá-lo Uma proposta me chama atenção Minha morte mostraria o quanto eu sou fraco Então deixo minha vida na sua mão A dor me porta frente ao ponteiro a ser gay A substância x4 me fez dobrar de tamanho A minha vida não presta viver por muito tempo Com bomba atrás de bomba eu virei um monstro humano Dá pra seu corpo eu vou te pular Após o meu limite extrapolar É dado a notícia um outro jackhammer Consegue derrubar o urso polar Surge um torneio cujo campeão Pode enfrentar o ogro em batalha em batalha Você tá mordida de leão Meu estilo é próprio e ele não falha Esses guerreiros até não frugaz É só uma mordida e pronto Só de olhar seu golpe é replicado Eu sou o verdadeiro monstro então eu tiro Após Bach derrotar Esse torneio eu ganhar Você era me prenda E dessa vez não vou parar Ei Bach tá se achando muito nacional Eu tenho sangue rama Logo você é meu irmão Mesmo com o corpo quebrado Eu não posso parar Saiba agora alcancei Me pegou da força humana Você é mole em suas costas Aqui nesse golpe A luta se decidirá meu irmão Não pude suportar Logo você venceu Bach Escuta você é o campeão Raspundo sua cara no chão Veja a gente gente doida Com a mordida de um leão Já eu já não sou mais humano Eu tô além do limite Para ser o vencedor Jack rama Gozou Sou quem vai matar hoje O meu Uber te levanta Sou praticamente um monstro Guia sua cabeça Eu tô além do limite Para ser o vencedor Jack rama Gozou Gozou A rapaz tenta confrontar o ogro Quase perdi minha vida Mas me mantive vivo Graças a cirurgia Tão de volta o mundo tá luta me chovam Porque afinal de contas Eu tenho sangue rama Eu não preciso dizer mais nada Apenas dizer que nós vamos lutar Achar mesmo que meia batalha Pedaço de madeira vai me perfurar Novo guerreiro Muhammad Ali Venha saciar minha sede Alarico fraco Eu quero a cara na parede Alarico fraco Esse homem das cavernas mostra a fortitude Então com um soco na cara Eu gosto que a era moderna Tem muita atitude Minha mandíbula arrancada Então toma uma beija direita Ei! Qual a potência dos meus dentes? Oh! Posso arrancar a sua orelha Pico agora venha novamente Pela primeira vez Deus A minha vida estará suas mãos Seu corpo treme de medo Mesmo comigo caído no chão Deixado de maca Mas levanto Devemos continuar Ei primata Essa é a evolução Eu fui completamente Ter derrotado em combate Ei moço que sai da frente Eu quero enfrentar o Musashi Impotente No final do fim Eu fui o perdedor Mas graças a essa derrota Agora tenho meu cotô Agora quero morder o sumô Deixa meus dentes Gente todo Sempre que me acerto Um golpe partido Seu corpo é rouco Então velha Sem medo Honre seu suor Mas quem olha de cima No final é o vencedor Sem sua cara A titã não pode se mover Me diga que todos viram Godot vencer Desafio todos vocês Comigo venham lutar Será que venceram Godot? Ou irei nos demorar Afundo sua cara no chão Fecha a dente Gente toda a mão de ladrão Eu já era só mais um garoto Eu no alien do limite Para ser o vencedor Jack Rama Godot Sou quem vai matar o uso O meu Uber te levanta Sou praticamente um monstro E a sua cabeça Eu no alien do limite Para ser o vencedor Jack Rama Godot 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 Perfeito Sensacional Caidou trazendo aí mano Eu vou tentar voltar aí Trazer umas musiquinhas aí pra vocês Eu sei que vocês gostam muito então né E eu também gosto Tipo cara É bem legal mano Pera aí Jack Rama é um puta personagem Que o pessoal tá amando né Tipo de todos Ah qual que é o seu favorito? Juro Rama né mãe Eu queria Nossa eu queria um arco focado no Juro Rama Tipo Tipo o que fizeram com Jack Rama Tá ligado? Não sei Lindo Pelo menos ia ser interessante né Lindo eu acho que não Mas interessante O link vai tá aí na descrição Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Tchau